Se o seu nome foi negativado indevidamente, quais são os seus direitos? O consumidor deve ser comunicado com antecedência, caso seu nome seja inscrito no Cadastro de Maus Pagadores. Se ele não for informado com essa antecedência, terá direito à indenização por danos morais. No entanto, atenção! Caso o consumidor já esteja com o nome negativado por outro motivo ilegítimo, ele não terá direito a receber indenização, somente a ter retirado a inscrição indevida. Em caso de negativação devida legítima, o nome do consumidor somente pode ficar negativado por 5 anos do vencimento da dívida, bem como em caso de pagamento desta, o fornecedor tem um prazo de 5 dias úteis a contar deste pagamento para retirar o nome do consumidor do Cadastro Negativo. Se não o fizer, incorrerá em uma das espécies de crimes contra o consumidor. Se você deseja saber mais sobre os seus direitos, procure a Defensoria Pública mais próxima.